Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, retornando para comentar os favoritos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing 2022 na China. Agora comentando, continuando a patinação de velocidade masculina, largada conjunta, que foi dominada dentro desse ciclo olímpico pelo norte-americano Joy Mancia, que conquistou os títulos mundiais de 2019 e 2021. Um grande favorito para conquistar a medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos. O holandês, o Johit Bergman, foi campeão em 2020, portanto Estados Unidos e Holanda venceram essa prova. Entretanto, a Coreia do Sul, que tem o Cheong Ho, um prata em 2019, Jai Yong Chung, bronze também no Mundial de 2019, também como atletas que podem brigar por medalha. O Canadá, no Mundial de 2020, também ficou com medalhas de prata e bronze, Jordan Belchius e Antoine Gelinas-Belieu. E a Holanda, com Ariane Struitinga e o Bart Swings, da Bélgica, ficaram com medalhas de prata e bronze, respectivamente, no Mundial de 2021. Portanto, tirando o domínio do Joy Mancia, as nove medalhas foram divididas entre sete competidores. Em termos de países, tivemos Coreia, Canadá, Bélgica, Holanda e Estados Unidos. Tivemos cinco países dividindo essas nove medalhas de campeonato mundial. Nos Jogos Olímpicos, a prova estreou em 2018. Teve a vitória do sul-coreano. O Cheong Ho, Lee, conquistou a medalha de ouro à frente do Bart Swings, da Bélgica. E a medalha de bronze ficou com o Coen Verbaix, da Holanda. Holanda, portanto, marcando presença também nessa distância, embora ela não seja dominante. Em termos de ranking mundial, a liderança do Belga, o Bart Swings, liderou os três rankings mundiais. Teve o Joy Mancia, dos Estados Unidos, em segundo lugar, em 2019 e 2020. O Yohit Bertsman, da Holanda, segundo lugar em 2021 também. Há uma grande variedade de competidores figurando entre os melhores nessa prova. O Ruslan Zakharov aparece só no ranking de 2021-2022. Danila Semerikov, da Rússia, também. Os sul-coreanos, o Jae-yung Chung e o Cheong Ho-un, aparecem em 2019 e 2021. E o Jae-yung Chung aparece também em 2021-2022. E o Sang-yung Lee, da Coreia do Sul, é outro representante, é outro atleta que consegue figurar ele, que é o atual campeão olímpico, figura aí na quinta colocação entre os melhores. A Suíça, Lívio Wenger, Andréa Giovannini, da Itália, o Harald Siloves, da Letônia, aparecendo também nessa prova. Uma prova com vários competidores, onde vários competidores podem acabar se destacando. Porém, temos que analisar o que foi produzido nessa temporada, nessa atual temporada. Tivemos aí vitórias também de vários competidores. O Ayan Kim e o Joy Mancia, dos Estados Unidos. O Sung-yung Lee, da Coreia do Sul. O Masajá Tobayashi, do Japão. O Bart Swings, da Bélgica. Ruslan Zakharov, da Rússia. Alberto Huberth, da Holanda. Então, são vários os atletas que podem dominar essa prova, o que torna difícil a previsão de um grande favorito. Bem, eu colocaria o Bart Swings, da Bélgica, como forte candidato. Colocaria também o Joy Mancia, que é simplesmente o atual campeão mundial, como candidato. O Johit Bergsmann, da Holanda. E o Ariane Streitinga, também holandês, como fortíssimos candidatos ao pódio. O Albertus Huberth, da Holanda, seria outro representante em condição de brigar por medalha de ouro. E o atual campeão olímpico, o Sung-yung Lee, da Coreia do Sul, também é um nome a ser considerado. Então, esses atletas apareceriam como os principais favoritos, os principais candidatos à medalha de ouro. Agora, correndo por fora, aí ficando aí, correndo por fora, tal, numa posição assim mais intermediária, eu listaria, né, o... Não, eu ainda colocaria o coreano, o Jae-yung Chung, como candidato à medalha. Aí, correndo por fora, aí aparecem, né, o russo, né, o Ruslan Zakharov, o Lívio Wenger, da Suíça, olha, Victor Torupi, da Dinamarca, italiano, Andrea Giovannini, o Sung-yung-ning, da China. Então, temos vários nomes. O Zibigniew Brodka, que é campeão dos 1.500 metros de 2014. Temos vários nomes aí, aparecendo, né, o Ian King, o King, dos Estados Unidos, o Jordan Stroot, dos Estados Unidos, o Felix Riemann, da Alemanha, vários atletas que podem, eventualmente, causar alguma surpresa. O Harald Silovic, da Letônia, o russo Danila Semerikov, aí há, vamos dizer assim, que já há, ó, Antoine Beaulieu, do Canadá, o Jordan Biltius. Então, são vários atletas, né, que têm condições de brigar por medalha nessa prova. Embora o grande favoritismo esteja, mesmo com o Joy Mantis, dos Estados Unidos, o Bart Swings, da Bélgica, e o sul-coreano, o Sung-yung-li, o atual campeão olímpico. Então, essas seriam as minhas apostas. Vamos ver o que pode ocorrer nesses Jogos Olímpicos. E já na perseguição por equipes, aí o domínio da Holanda. A Holanda venceu todos os campeonatos mundiais, 2019 a 2021. Teve, em cada ocasião, um adversário diferente na final. A Noruega, em 2019, o Japão, em 2021, o Canadá, em 2021. Em todas as ocasiões, a Rússia ficou com a medalha de bronze. É curioso notar esses bronzes, essas medalhas de bronze da Rússia, não garante um favoritismo total, assim, para uma medalha no... para uma medalha nos Jogos Olímpicos. A não ser que a Rússia tenha sido derrotada pela Holanda, em todas essas ocasiões. Nos Jogos Olímpicos, a Holanda foi campeã em 2014, batendo a Coreia na final e a Polônia foi medalhista de bronze. E, em 2018, a Noruega acabou surpreendendo, derrotou a Coreia na final e a Holanda limitou-se apenas à medalha de bronze. Já nos rankings mundiais, a liderança da Rússia, na temporada 19 e 20, a frente de Japão, Canadá, Itália e Holanda. Em 2021, liderança da Noruega, a frente de Holanda, Canadá, Rússia e Itália. E, em 2021 e 2022, agora, a liderança dos Estados Unidos, batendo a Noruega, Canadá, Holanda e Itália. E os Estados Unidos, na atual temporada, venceram duas etapas, mas não tivemos a Holanda. A Holanda não figurou aí nessas duas etapas vencidas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma equipe muito boa. O Stroot, o Mantia, têm condições de brigar por medalha. Então, nesse favoritismo, embora os norte-americanos não tenham conquistado medalha em campeonato mundial, porém, na Copa do Mundo, eles estão muito bem. Estados Unidos são candidatos à medalha. Noruega também candidatos à medalha. A Holanda candidata à medalha de ouro. O Canadá também briga por medalha. A Rússia é outra força que briga por medalha. O Japão também tem condições de chegar ao pódio. A Itália, não vejo a Itália assim com um grande destaque. Colocaria a Itália e a China numa posição mais intermediária. Assim como a Polônia. A Polônia nem figura, né? Nem figura. A Polônia nem figura na relação. Estados Unidos, Noruega, Holanda, Canadá, Rússia e Japão como as grandes forças. E Itália e China aparecendo numa posição mais intermediária. Então, esses são os prognósticos para essa prova. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs. Beijinho 2022. Beijinho 2022. Beijinho 2022.